Gloriosa Toda de espelho E brilho Senhor E outras Palmas Gritei Santo Ou Santos Lá Virei Vos Para mim Lançar Por gostar O que Mais Jamais Eu vi Te sentarão Eu quero Ver Cristo Que O que Valeu O que Te sentarão Para mim Ele é Santo 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 De Vãos Erguidas Glórias 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 Para o Filho de Deus Quando Deus Lânguas Glórias A Ele é Lânguas Glórias 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 Por ruas de outro Cristão que voltam a mim Vem a mão, veja por Vem, salve, pois é isso em mim Vamos, mas sem nem Vou te contar Que pedi então Eu quero Em Cristo E sim que vou Dão tua vida por ti Quão de estrelhos Para quem ele é Santo Cristo Santo 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 Que mãos Trevidas em glórias 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 contras De voz De Pit Denise Amém. Amém.